Música Oi amor, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido por vocês Que é como eu edito as minhas fotos Qual é a câmera que eu uso Ou o celular, qual é o tipo de luz que eu uso também Quais são os aplicativos de edição de foto E vocês vão ficar chocados Porque eu uso apenas dois programinhas De edição de foto Vocês vão ficar sabendo de tudo que eu faço nas minhas fotos E como eu deixo elas bonitas E quais são as edições bem detalhadamente Que eu faço nas minhas fotos Então se vocês querem conferir, é só continuar assistindo o vídeo Música 11 lâmpadas brancas Fora esse equipamento aqui Que segura o celular, tá? Enquanto eu tô gravando Ele é assim, ó Tipo um pregadorzinho que tu prende E grava com ele, tá? Música Bom, e como que eu tiro as minhas fotos Não tem nenhum mistério Porque, como eu disse Eu uso esse equipamento azul, tá? Que eles criaram agora recentemente Não sei Então ele ajuda muito, gente No ângulo que você vai tirar da foto Todas as fotos minhas de maquiagem Sou eu que tiro também Vou colocar um monte de fotos aqui Para vocês poderem ver As fotos que eu já tirei Aí dependendo muito do ângulo que você tira Ou você tira assim Ou você tira assim Depende muito do ângulo que você mais gosta do seu rosto Ou você também pode mudar Botando um acessório diferente Alguma coisa legal Para realçar também a foto E a foto ficar mais divertida e diferente Música E as fotos que eu tiro do blog Ou qualquer foto assim De resenha de produto É com essa câmera aqui da Nikon Ela é muito boa O foco deve deixar a foto muito, muito linda Então miro na flor Tiro Então é isso que eu faço, gente Eu só ponho o zoom E espero aparecer o negócio em verde Eu vou colocar essa foto aqui agora do lado Para vocês poderem ver como que ficou E é basicamente isso que eu faço Eu só coloco o zoom na câmera E deixo o quadradinho em verde aparecer Que aí já está pronto para tirar foto E o fundo fica desfocado É assim que eu tiro as fotos Tá? Do meu blog Ou qualquer foto assim que vocês veem bonita É geralmente com essa câmera Principalmente fotos de produto, tá? Agora fotos minhas assim Geralmente é com um iPhone Mas fotos de batons É com essa câmera aqui Tá bom? Música Então a gente vai selecionar aqui Alguma foto Vamos escolher alguma foto E eu vou escolher essa foto aqui Que eu achei ela bem legal Tá com esse negócio aqui feio Da janela E é isso que nós vamos tirar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nessa varinha mágica E vamos aqui em beleza Tem várias coisas para deixar O olho grande, sorriso Dá para deixar o rosto fino E eu vou vir aqui em suavizar, tá? Para deixar a foto mais branquinha, tá? Mais limpinha Coloco praticamente quase no meio E pronto Eu só faço isso aqui nesse programa Na minha foto Sendo que como eu disse Dá para fazer milhares de coisas nele, tá? Corrigir, efeito, decoração Enfim E vou clicar aqui em salvar Clico aqui em salvar E ele vai me direcionar diretamente para o Instagram Clico no Instagram E daí ele já tira aquele efeito lá Que eu não queria que ficasse, tá? Aquele negócio da janela, como eu disse E clico aqui na setinha Para a gente iniciar a edição do Instagram Ou seja Eu dou uma diminuída Deixo em 51 E clico em concluir, tá? Ou também posso colocar esse Enfim, tem vários filtros legais Mas o que eu mais uso é esse daqui E coloco em editar Venho aqui em brilho E clareio um pouquinho, tá? Que é para o fundo ficar mais branquinho ainda Clico em concluir Feito isso Venho aqui em temperatura E coloco mais para cá Que eu gosto do efeito meio azulado E coloco menos de 24 E clico em concluir Também gosto de botar um pouquinho de cor Que eu acho esses efeitos legais Vou colocar o rosa Só que vou dar uma diminuída Vou colocar 23 Concluir E pronto Agora é só avançar diretamente para o Instagram E clico em beleza E clico aqui Suavizar E daí Eu boto mais para cá setinha Porque eu gosto da foto mais limpinha Tá? E clico em aplicar Não coloco tanto Dou um aplique E pronto É basicamente só isso que eu faço aqui nesse programa Mas vocês também podem tampar manchinhas Como eu disse Um monte de coisas Clico em salvar 720 Ele vai me direcionar diretamente para o Instagram Ficou do tamanho legal Que eu curti e tal Clico aqui na setinha Para iniciar a edição E coloco o mesmo filtro O primeiro filtro E basicamente Eu não vejo mais nada para editar Tá? Não vejo mais nada assim Para editar Para deixar ela legal Porque para mim já está ótima desse jeito Não precisa de muito filtro nessa foto Para mim ela já está ótima E já coloco para Para o Instagram Por que eu acho que a foto está boa? Porque ela já está clarinha Então quando o fundo já está clarinho Então eu praticamente não preciso de mais nada Porque ela já está perfeita E aí é só Mandar direto para o Instagram E é isso que eu faço, gente Nas minhas fotos É isso que eu faço nas minhas fotos Nada de Nada de difícil Nada de dramático Coisas simples Que dá o efeito bonito na foto Bem, amoras Então foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Podem deixar também sugestões Aqui nos comentários Abaixo do vídeo Que eu vou ler Vou responder E vou reproduzir para vocês Em vídeo também Tá bom? Então é isso Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau